Bom dia galera, sabadão de sol aqui em Boituba, eu sou o Ninja, instrutor de saúde da Queda Livre E vamos ver aqui quem vem se jogar os quatro homens de altura na escola certa, na Queda Livre Beleza, ei família, vamos nessa, deita aqui por favor Você vai deitar no nosso simulador lá Dendo de barriga Ok, porta do avião você vai estar de coca, segura no equipamento, cabeça para trás, saiu do avião Olha para cá, sol em sal And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up, in the club loving them models up, and every night we race them bottles up, so high Chilling like a villain, diabolical, the bunny Rocking on that robot, fashion polies get up off me Skinny jeans is up to see, them 504's are coffee Lady in balance, see I got skin in the color selfie Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on, see the next one, like the cat from Marcy And I'm super steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by convince you fresher than a reverend Bottles in the air, I don't need a cow It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slay you to the city, master of the centerfold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world, bring a camera, she stop and go yes Hand it gravity and stop the dropping gradually And tell them we gon' dance until the rainbow come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we raise them bottles up So high I'ma do it so big that the city gon' scream my name Raise it up for the price of fame She is the most beautiful And the girls in the bars For your soul in the scars And the silicone models And the coin game brothers E aí? E aí? Como é que foi? Foi muito bom! Qual foi a melhor parte? Acho que na hora que caiu! Cada livre! Manda bem! Vai de novo? Vamos esperar um pouquinho! Parabéns! Toca aqui! Obrigada! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo! Tá ótimo! Não tem nem como é que eu fui parar aqui não! Vou lhe falar! Eu fiquei com fé a grá de crescidão com foto e é muita grenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!